A minha experiência de ser professor. Apesar da minha formação inicial ter sido na variante científica do curso de Química, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, o meu gosto por perceber o funcionamento das coisas, de partilhá-las e até tentar ensiná-las, já existe desde pequeno. Há 26 anos atrás entrei no ensino, com esse mesmo gosto, e tenho com grande objetivo levar os alunos a pensar, a questionarem-se o porquê das coisas, a andarem sempre com muitos pontos de interagação na cabeça, como lhes costumo dizer. Bem sei que não é uma tarefa fácil. Alguns alunos nem sempre percebem que para terem sucesso e alcançar os seus objetivos, precisam de trabalhar, de se esforçar, de treinar, pois as coisas não caem no céu, embora a gravidade ajude um pouco, como questão de brincar. Assim, vou tentando incentivá-los, motivá-los, fazendo-lhes acreditar que são capazes. Além de se transmitir os conhecimentos das disciplinas que leciono, muitas vezes com algumas analogias simples, alguns esquemas e até demonstrações caseiras, tento também envolvê-los em desafios, projetos, com orações científicas, conferências com investigadores e cientistas, ou seja, mostrar-lhes que há muita ciência e tecnologia lá fora à espera deles. Numa outra vertente do professor, gosto muito também de partilhar as minhas experiências e alguns conhecimentos com outros colegas, mesmo que não sejam das áreas científicas, e de ensinar e divulgar ciência fora da escola, com e para a comunidade local, com amigos, etc. Quem me conhece sabe que uma das minhas paixões, além da física e da química, é a astronomia, o meu fascínio pelo universo e o gosto de partilhar estes conhecimentos com todos. Tenho até alguns colegas que me chamam o Homem das Estrelas. E para terminar, não posso deixar de agradecer à Casa das Ciências por me terem atribuído esta honrosa distinção. Muito obrigado!